A próxima pergunta, como fica a situação de inúmeras igrejas evangélicas que pregam e orientam seus membros pela lei, pela antiga aliança, e não na dispensação da graça? O Fernando de Paracatu, estamos aqui falando um pouquinho de teologia, já é teologia até um pouco mais profunda, falando de graça, de lei, dispensação, como eu sei que Gidiel é um dispensacionalista convicto, estou provocando, eu sei que ele não é dispensacionalista não. Está falando aí de lei e graça, por que algumas igrejas trabalham nessa questão? Eu imagino que está falando de igrejas que são mais legalistas, que cobram comportamentos para a salvação e outras que entendem mais a graça, será que é isso? Ah, Fernando, não sei se você está tratando essa questão da lei como resumindo a lei com usos e costumes, às vezes é muito comum isso, a gente achar que lei hoje é só usos e costumes. Quando a gente olha para a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, a gente não pode fazer um divórcio de Antigo e o Novo Testamento. Jesus não disse que veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Então, quando a gente lê Levítico, que tem estabelecimento de vários princípios, de leis cerimoniais, a gente vai para Hebreus, isso sim foi cumprido, mas a lei não foi anulada. As leis cerimoniais, sim. E também, qual é a concepção de graça? Eu tenho ouvido algumas concepções a respeito da graça que não traduz a realidade bíblica da graça. Já vi absurdos, por exemplo, que me deixam perceber que, na cabeça das pessoas, graça é um salvo conduto para fazer o que quiser. Habe as corpos... É uma licença, né? É, mas não é. Graça, eu entendo que é um antídoto para o pecado, não há uma licença para o pecado. Então, igreja que não tem conexão com a lei do Antigo Testamento, não sei se é uma igreja muito interessante para você estar fincando suas raízes ali. Nós temos a lei, sim. Os Dez Mandamentos é a lei de Moisés. Mas, Jesus entrou com vários aspectos no Novo Testamento, que é uma arrochada no parafuso da lei. Basta ver o sermão da montanha. Ele não disse que pode fazer tudo. Agora, se essa questão, Fernanda, é uso e costumes, aí é a questão que eu vejo que é um pouquinho de Mateus 23, que as pessoas encheram a lei de penduricalho. Os penduricalhos, eu acho que... Dispensaram. Pesam mesmo. Mas a lei em si, não. A lei é boa. O apóstolo Paulo diz isso. Ela que nos conduziu a Cristo. Também é boa. E o Velho Testamento e o Novo, eles são um conjunto. Se você tirar o Velho Testamento, você não entende o sentido do Novo. Todo o processo vem dali. Então, quer dizer, por mais que ela não valha para a salvação, no sentido que você tem que cumprir todos os preceitos e se você errar em um, você não está salvo. Por mais que não seja exatamente isso, ela vira depois um padrão de qualidade do cristão, onde ele vai se medir. E do meu ponto de vista, a gente tem que juntar os princípios bíblicos e buscar o Espírito Santo no sentido de permitir que ele dirija a nossa vida. Porque a vida cristã, ela depende muito da questão espiritual. Então, é aquela história. É lei e graça dentro de um equilíbrio, porque a graça vem porque Jesus fez aquilo que não podia ser feito por ninguém. A graça vem disso. Mas o padrão ético do cristão, ele continua valendo. Quando a gente estava falando da questão do empréstimo, uma coisa que veio à minha cabeça é a questão é a seguinte, você tem até o direito de não emprestar. Até porque muitas pessoas, se você emprestar com juros ou sem juros, elas podem não te pagar. Então, quer dizer, você tem até o direito de não emprestar. Agora, o problema todo é que as pessoas normalmente acham o seguinte, eu sou crente, eu posso fazer tudo, as coisas não... Não, Deus não é o gênio da lâmpada do ladinho. Deus é um senhor amoroso, mas que tem, sabe, colocar a disciplina saudavelmente nas pessoas. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.